Aceitemos o convite de Deus que está dentro de nós para nos transformarmos em seres melhores do que quando nós encarnamos. Que possamos olhar para a frente e saber que nós estamos mais próximos de participar dessa festa que Jesus nos convida, da parábola das bodas. Porque fizemos a nossa parte, trabalhamos a nossa avareza, as nossas más inclinações para a mentira, para o orgulho, para o preconceito e de tantas imperfeições. Porque vamos estar com o coração mais puro. Dentro de nós vai estar habitando aquilo que Jesus nos dá até hoje. O amor incondicional.